A paz da manhã Nos olhos o sol Seu hálito bom A luz de um farol Dançamos os dois Sem trocar de par No nosso universo Criamos um lar Se você dança eu danço Se você vai todo junto Não é preciso muito pra nós No bolso pouco ou nada Coração completo E a cabeça leve demais A paz da manhã Nos olhos o sol Seu hálito bom A luz de um farol Dançamos os dois Dançamos os dois Sem trocar de par No nosso universo No nosso universo Criamos um lar Se você dança eu danço Se você vai todo junto Não é preciso muito pra nós No bolso pouco ou nada O coração completo E a cabeça leve demais Se você dança eu danço Se você vai todo junto Não é preciso muito Não é preciso muito pra nós No bolso pouco ou nada O coração completo E a cabeça leve demais A luz de uma noção Se Você vai todo junto Se você vai todo perto E aquela você vai todo sur a rede No� lanço Se você vai todo junto E aquela você vai todo Criamoseverde